Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 jogando o Kaizenhike aqui mais uma vez no canal do Aka, mais pra ter vocês comigo. Lembrando galera, se você gosta dessa série já desce, deixa aquele like porque isso ajuda demais a série continuar, quanto mais likes, mais vídeos, é assim que funciona, vocês sabem como é que é a coisa aqui no Youtube. E galera, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra ficar perdendo todo o conteúdo que eu trago aqui pra vocês, tudo bem? Olha só, no último episódio, nós continuamos nossa campanha com o Brasil, nós centralizamos aqui nosso exército, nós reformamos ele aqui, muito melhor e tudo mais, então já está maravilhoso isso aqui. Eu preciso fazer propaganda de guerra, isso aqui é uma das coisas que eu preciso, já vou inclusive clicar agora. Clica nisso aí que a gente vai precisar. O fato é que eu preciso de suporte de guerra, basicamente isso. Mas, voltando aqui, eu estava dando uma olhada e o que acontece galera, o único jeito de eu remover esse maldito debuff aqui, o Wake of the War, eu deveria não ter pego isso aqui, o Tackle Inflation. Porque uma vez que você pega isso aqui, você não consegue fazer plano de meta, porque é... não faz nem sentido na árvore de foco aqui, porque eu não falo aqui um excludente do outro. Mas enfim, tá bom. Mas enfim. O fato é, eu peguei isso aqui, achando que eu precisava disso aqui, disso aqui pra descer pra cá, na verdade não precisa, porque as linhas aqui não estão ligadas. Miss Clique do Aka, e agora eu não consigo pegar isso aqui ó, Support Interstate. Por que que eu precisava pegar isso aqui galera? Justamente pra remover Wake of the War, tá? Era o que a gente precisava. Eu precisava muito remover isso aqui. Só que não dá mais, tá? Não dá mais por essa árvore aqui. Então o que que eu tô pensando em fazer? Existe o Wake of the War removido aqui, neste foco, e eu teria que descer essa árvore galera. Só que pra descer essa árvore, o partido que tem que estar no comando, ele tem que ser o Social Conservador, tá vendo? E eu tava dando uma olhada aqui, o Partido Social Conservador é esse aqui ó. Social Conservador, ideologia ali, tá vendo? O Partido Republicano. Que em particular, quem lideraria a coisa, seria o Getúlio Dornelis Vargas, tá? Vargão da massa, liderando o Partido Conservador aqui. Ah, Social Conservador. Então a gente precisa que ele domine aqui, as eleições vão acontecer já já. Eu tava dando uma olhada aqui também galera, querendo ou não, o cara que é mais bem visto aqui pra dominar tudo agora, é justamente ele. Então a gente nem vai precisar interferir em nada, simplesmente deixa aí boa, certo? Deixa acontecer aí boa. Ah, e no último episódio também, nós tivemos a guerra aqui estourando, a segunda grande guerra entre o Reich e a Entente acontecendo aqui. Inclusive a Dinamarca acabou de se juntar ao Reich's Pact, interessante, imagina, a Dinamarca que foi invadida, né, pela Alemanha na segunda guerra, pá. Acabou de entrar aqui no Reich's Pact, vamos ver se ela vai ser chamada pra guerra, vamos ver. Vamos ver se ela vai entrar, entrou na guerra já, né? Não só entrou na facção, como já entrou na guerra também, ok? Ah, outra coisa importante galera, vamos começar a justificar a guerra, tá bom? Vamos aqui na Bolívia primeiro, porque os caras não tão fazendo nada. Vamos começar a justificar neles aqui, deixar as coisas acontecerem. Não tão fazendo nada, tem ponto de poder ali, político, deixa eu justificar aí pra ver se a gente dá uma movimentada aqui, let's go. Galera, mas um monte de zoeira acontecendo aqui. Primeiro, a Rússia declarou guerra no Azerbaijão, a gente já vai dar uma olhada no que tá rolando aqui. Declarou guerra na Geórgia, só que uma das coisas bem interessantes... Ah, é a Rússia declarou guerra no Império Alemão também. Porque uma das coisas bem interessantes que aconteceu foi simplesmente a Geórgia entrar no Reich's Pact. Eu já ia falar que a Rússia ia entrar em guerra com o Reich Alemão, e de fato já entrou. Salve Bruno, obrigado pelo seu resub, meu querido. Tamo junto, 18 meses junto. Uau, um ano e meio, tamo junto, meu querido. Obrigado demais pelo seu sub. Deixa eu botar o corre gritando pra ele no chat aí, galera. Tá jogando com a Izer High? Estou. Então, Brazilian Small Arms, ok? Pegamos, eu quero isso aqui. Então vai fazer diferença pegar aquilo ali, né? A gente já tinha discutido isso. Vamos pegar isso aqui pra dar bônus de tecnologia de suporte. O reino da Ucrânia aqui, gigantesco, né? A Rússia, Rússia, Mother, invadindo tudo aqui. E é isso. Como é que vai rolar? Quem que tá aqui? Transmur Republic. Quem é você? Quem é você? Você tá em qual facção? Nem sei. Ok, isso aí. A Azerbaijão se juntou ao Reich's Pact. Então a Rússia está interferindo aqui na Primeira Guerra, né? Ok? Na Segunda Guerra, perdão. Azerbaijão e Geórgia aqui em guerra com a Rússia. Só que a Rússia também em guerra com todo mundo. Todos esses caras aqui. É um front grande. É um front grande que a Rússia tem que juntar aqui, viu? Interessante aquela guerra ali. Acho que dura um tempo. A queda de Santiago. Santiago. Aqui no Chile. Uh! Santiago já era. Aparentemente vai sobrar eu e a fucking Argentina aqui, né? Uh! República Socialista da Itália acabou de se juntar à... A terceira Internationale. Ok. Ok, ok, ok. Very interesting. Será que ela vai ganhar essa guerra aqui, né? Essa é a questão. Sinceramente não sei. Beleza. Acabamos de pesquisar aqui nosso bombardeiro tático. Vamos para o segundo livro do bombardeiro tático. Eu realmente gosto de bombardeiro tático, tá? Eu realmente acho que é bem efetivo no geral. Vamos colocar ele aqui para ser feito também. Por enquanto eu não tenho fábricas para fazer isso. Mas a gente está aí edificando. No famoso edifica-mai que está pouco. Canhão antiaéreo. Isso aqui também vai nos ajudar. Vamos lá descendo aqui nos canhões. E vamos colocar aqui também, galera. Meu Deus. Falta muita coisa. Vamos colocar antiaéreos aqui para acontecer também. Vamos deixar acontecer aí eventualmente. Quando a gente tiver fábricas para isso. A gente vai utilizar um pouquinho de antiaéreos nas nossas infantarias melhores, tá? Ok. Vamos lá. Galera, evento de novo. A Marcio Ribello publicou A Estrela Sobe. É insano. Porque ele literalmente está contando a história aqui da Estrela Sobe. Não que eu conheço. Não conheço a Estrela Sobe, tá? Mas é o que está contando aqui. E eu acredito que essa obra exista. Então, assim, fantástico. Fantástico mesmo. Let's go. Galera, mais briga aqui pela candidatura. Agora o PLD. Tá soltando aqui um candidato rival. A PLD é você, né? Então tem o Francisco Prestes. Cara, é muito da hora as coisas acontecendo aqui. Porque eu estou com um pouquinho de problema de entrega de suprimento. Então o que eu fiz foi colocar que fosse entregues aqui por caminhões, né? Então agora os caminhões estão rolando ali. Essa galera, ela perdeu um pouquinho do treinamento aqui. Vamos treinar um pouquinho aqui de novo. Para subir aqui para pelo menos regular, tá bom? Vamos subir aqui para regular nesses caras. Duas Cecília se juntou ao Reichsparkt. Cara, estava na cara que isso ia acontecer. Esse lado aqui entrou para a Intente. Esse lado aqui ia se juntar ao Reichsparkt justamente para ganhar essa guerra aqui, né? Inclusive eles recuperaram Roma. Então provavelmente as duas Cecílias vai ganhar aqui. Vai virar a Itália. E vai fazer tudo ali. Shang-Chi. Cadê você? É você? Shang-Chi? Era a Shang-Chi aqui no meio? É, aqui, né? Se juntou a aliança desses caras. Que inclusive... Governo de King. Sério? Nossa. Gigante chinês subindo ali, né? O dragão chinês. Tá bom. Ok, let's go. República da Polônia se juntou ao Reichsparkt. Isso aqui era o que eu queria saber. Iria a Polônia se juntar a esse lado ou ao outro, né? Porque se juntar o outro, está cercada de inimigo. Então, meio que não sobrou nada aqui para ela também, né? Vamos ver o que vai rolar. Nossa. Transamur aqui. What? Transamur. Era uma naçãozinha porque... Não sei no que eu cliquei, mas cliquei. Ok. Minha partilharia. Let's go. Lembra que era só uma naçãozinha pequena aqui, galera? Não sei exatamente porque que ela dominou tudo isso aqui. Interessante. Transamur. A queda de Dublin. Já? Já? Quando que a Irlanda se juntou a alguma coisa também? Eu sinceramente não me lembro disso aqui, mas aparentemente a Irlanda está do lado errado da guerra. A França começou a invadir aqui, mas agora ela já não está indo para frente mais, né? Deu uma travada. E fora que essa nação aqui está do lado da Alemanha também, que é bem interessante. E essas aqui estão neutras enquanto isso. A Irlanda está ali olhando e falando... Hum... Será que compensa isso? Será que não compensa? Vamos ver o que que rola. Galera, acabei de descobrir aqui que dá para ir para mobilização parcial. A gente quer fazer isso, tá? Porque a gente está em economia de guerra. Isso aqui é insanamente ruim. Então vamos... Eu adoraria ir para War Economy, mas no momento eu acho que mobilização parcial é o que é para a gente aqui, tá bom? Vamos lá, o que que está rolando? O que que isso aqui está... What? Hã? Ok, galera. Aparentemente, né? Mecânica do Kaiser Heik aqui. Vou tirar isso aqui. Eu já tenho 57 em campo, é isso? 24, 24, 48, com 9. Exato. Exato. É exatamente isso. Então, eu vou pegar aqui 3 divisões. Vou... Deletá-las. Certo? Acho que isso aqui me cola... Deveria... What? Why? Eu deletei as divisões. 24, com 24, 48. Com 6, 54. E aqui está com 57 de... What? Ok, galera. Eu tinha deletado as divisões. Não tinha caído para 54. Aí, do nada, caiu para 54 e meu limite subiu para 65. Porque esse limite, ele é modificado de acordo com o seu nível de modificação industrial, que é isso aqui, ó. Modificação parcial e etc. Então, isso aqui também modifica aquilo lá. I don't know. Demorou para o Kaiser Heik fazer o que ele tinha que fazer. Tá, o Heikspark está fazendo zoeira ali. Mal, mal, war. França comunista declarou guerra a Flanders. Declarou guerra a Holanda. Então, aparentemente, Flanders e Holanda entraram do lado do... Do... Do coisa. Da Alemanha. É isso. Ok. Let's go, né? Let's go. Só vai. Ah, deixa eu voltar a... Da deploy nas minhas divisões que eu estou treinando. Mas é isso. Dá nada. Daqui a pouco eu vou colocar algumas divisões desse lado aqui. Inclusive, galera, vamos dar uma olhada aqui rapidamente, antes que dê problema. Como é que está a entrega de suprimento aqui? Não tem, né? Como é que está a entrega de suprimento aqui? Inexistente, velho. Realmente não existe. Tá. Isso é ruim. Isso é bem ruim. A gente precisa fazer um centro, um depósito aqui, ó. Pior que esse depósito aqui ainda é ruim. Preciso de dois depósitos aqui, pelo menos. Preciso de dois depósitos aqui, pelo menos. Talvez uma aqui e outro aqui. Acho que eu preciso ali. Vamos conectar Goiás aqui. Mato Grosso. Vamos conectar Mato Grosso. Ah, não passa trens ali. Interessante. Ah, esse lugar aqui. Conecta, caramba. Thank you. Aparentemente aqui na floresta realmente não passa, ok? Deixa eu clicar aqui e colocar esses trilhos. Que aumenta o nível. Não dá? Não dá. Bom, vamos colocar uma redundância de trens daqui. Da cá. Agora eu coloco aqui nível 5, aqui nível 5. E aqui nível 5. Nível 5, aqui nível 5. Nível 5 aqui. Nível 5 aqui, nível 5 aqui. E nível 5 aqui. Pronto. Pronto. Daí eu vou ter uma boa distribuição de suplemento para essa região, né? Vai demorar? Muito, cara. Mas é muito. Muito. Inclusive, eu tenho a decisão para ativar que me faz fazer isso mais rápido, não tem? Railway System. Isso aqui? Supply Hub Construction Speed em 300. Tá bom. Eu quero fazer isso. Isso aqui. Pelo menos coloca... O que isso aqui faz? Que as unidades de trem é adicionado? Tá. Eu quero isso aqui, na real. Clica aqui e let's go, né? Salvando. Isso aqui tá... Vai demorar muito? 3 de dezembro? Não, não vai demorar muito. Daqui a pouco já termina, então deixa acontecer aí. E aí a gente vai colocar o máximo de fábricas possíveis. Construindo nossos hubs de entrega ali. Espero que isso seja feito rápido. Até rápido, em ter um de janeiro é aceitável. Em ter um de janeiro é bem aceitável para fazer esses hubs aqui. Inclusive, eu deveria até meio que planejar um outro hub aqui de distribuição já também. Aqui na floresta amazônica. E vai ser um problema, assim, enorme para a gente. Uma das coisas que eu tô vendo aqui é que eu simplesmente não consigo colocar distribuição... Ah, na real eu consigo. Na real eu consigo. Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Galera, é o seguinte. Eu fiz todos os hubs aqui para acontecer. Veio que já construí aqui. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Acabaram de me dizer que os rios aqui funcionam como distribuição também. Então, até por isso que aqui tá tudo azulzinho e tudo mais. Eu espero que com os hubs de distribuição aqui eu consiga distribuir suprimento para essas regiões que estão mais remotas aqui. E é isso, né? Vamos ver o que que dá. Eu poderia tentar criar um hubzinho aqui para ver o que que daria também, né? Se funcionaria. Por exemplo, esse aqui parece que tá perto do rio, mas como eu não tenho certeza, vamos só com esses aí. Até porque hub é bem caro de se fazer e eu não tenho tantas fábricas assim. Então, deixa isso aí acontecer. Antes da gente colocar exércitos aqui, né? A gente já tem mais ou menos 100 dias aí para colocar exércitos ali. Então, eu preciso desses hubs. Também que eu já coloquei eles para construir agora, tá bom, galera? Tem alguma coisa aqui desatualizada? É você, né? Eu ia tirar essas fábricas aqui de produzir esses equipamentos de infantaria. Enquanto ao Ken, nossa produção base tá bem decente. Eu já atingi o meu limite. Não, eu estou em 54 limite. Enquanto tá tranquilo. Eu tenho que editar essas divisões. Estou com 31 aqui de Arm Experience. Nós queremos algumas divisões um pouquinho mais fortes que nós temos aqui. Upgrade de antiaéreo. Vamos para o antiaéreo nível 2. Nem estamos produzindo nível 1 ainda, mas tudo bem. Renovação de astilharia. Isso é maravilhoso. Eu poderia, galera, cadê? Salvo engano, cadê? Cadê? O Search Engineering que dá? É, exatamente. Que dá, Supply Hub e tudo mais. Vamos pegar isso aqui. Eu tenho mais de 35 pontos aqui de comando, tá? Vai diminuir um pouquinho a minha estabilidade, mas eu acho que vale a pena. Vamos... Vamos no Rio Grande aqui. Vamos clicar aqui. Eu preciso de centralização. Eu preciso clicar em toda aquela centralização ali, porque eu preciso de 90 de centralização, galera. Justamente para a gente conseguir, cadê? Pegar isso aqui. Isso aqui eu preciso de 100 de centralização, olha só. Tem que clicar em todos os quatro. Daí nós vamos pegar organização, divisão mais de 30%, divisão recovery rate em 10% e planejamento em 20%. Isso que é insano, né? Muito forte. Infelizmente, o governo chinês está fazendo alguma zoeira ali. Ok? Indústrias concentradas, maravilhoso. Eu poderia ir com isso aqui. Está muito à frente do tempo ainda, né? Eu vou com escavação. Vou pegar um nível de escavação, porque querendo ou não, nós vamos extrair muitos recursos aqui, né? A gente já extrai muitos recursos aqui. Tem borracha, só um pouquinho de aço. Eu precisaria um pouquinho mais de aço, mas tem bastante borracha. Tem alumínio, tem, enfim, né? Grandes coisas aqui. Ah! Uma coisa que seria interessante, talvez, seria fundar a CSN aqui, pagando 50 pontos. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Porque isso me dá alguns pontos ali. Acho que está ok. É pegar esses sete pontos de aço aí, faz sentido. Federação da Ibéria se juntou à terceira internacional. A gente vai ficar de olho nisso. Quanto de aço a gente produz? Cinco pontos só, né? Não sei se a gente vai conseguir produzir mais aço ali. Ok. Federação da Ibéria, olha só. Entrou em alguma aliança aqui, ó. Nossa! Aliança dos aliados, é isso? CSN RU. Aproximar do Império Germânico. Do domínio do Canadá. Ou investir exatamente aqui no Brasil. Cara, vem comigo que depois eu te explico. Vamos no Brasil. É nóis. Prestizão ainda está aqui, hein, galera? Cadê a eleição em novembro de 40? Novembro de 40 é o dia. A gente está com 28 aqui ainda por partido republicano. Aparentemente está no caminho. Vamos ver o que vai rolar, né? A gente vai estar em guerra. Vamos ver o que vai rolar. A França Republicana declarou guerra na França Comunista. Interessante. A França Exilada intervém na Grande Guerra. Ok. Então vai. O que é isso aqui? O que é quem? West Indies Federation. É, parece interessante que a Índia esteja aqui no Brasil. Quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Quem sou eu? Mas vamos lá. Tá. Cadê a CSN? Ireland capitulou. Ok. Estabelecer a CSN em São Paulo. Uau! Isso aqui dá 20 de aço lá em São Paulo. Tá. Onde? Vamos com esse aço aqui no Rio de Janeiro, eu acho. Isso aqui faz. Ah, tá. Ah, vamos com esse aço aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver o que que rola. Estabelece a CSN. Eu sinceramente não sei onde é a acidologia nacional, galera. Alguém sabe onde ela fica? Eu sei que ela existe, mas eu não lembro agora de cabeça onde ela fica. Let's go. Colapso da União. Guerra Civil Americana. Vamos dar uma olhada. O que que rolou? Esse cara aqui cai. Uh! Esse cara aqui ficou gigante, hein? Quantas sabes que esse cara tá? 55, 49. Esse cara aqui vai ganhar a guerra. Os Estados Unidos, de fato, vai ganhar a guerra, galera. Bem interessante. Junta Militar, inclusive, que tá ganhando. Faz sentido, né? CSN Hall. Isso aqui dá... O quê? Eficiência de ganho de recursos de 3%. Isso aqui dá o quê? Uma fábrica civil que vai tá fora do mapa. Hum... Eu não sei o que é melhor. Mais recursos? Extrair recursos mais eficientemente ou indústria pesada? Indústria pesada, né, galera? Indústria a mais faz diferença. Deixa eu vir aqui no Império Germânico e comprar um pouco menos de aço dele. Não preciso de tanto agora. Significa uma fábrica a mais produzindo nossos hubzinhos aqui. A gente precisa deles, né? O Reichsparkt e a Entente vai cooperar. What? Nossa, a Suécia sendo estourada aqui, né? A Russia entrou aqui por baixo, mas tá sendo invadida por cima. Faz sentido. Ok. O que foi desse lado aqui, né? Se eu não me engano. Não foi? Não. Onde foi? Eu devia ter olhado melhor. Esse cara aqui ainda tá aqui no meio, né? Não tá em... É tipo... Tá em guerra contra esse cara aqui. República de quê? Da Liberia, ok. Bom. Vamos lá, né? As coisas estão acontecendo rápido aqui, inclusive. No deployment em várias divisões já. Essas coisas aqui, por enquanto, eu não preciso. Daqui a pouco eu vou poder adicionar algumas coisas aqui. A queda de Lisbon. O que é Lisbon? É Lisboa? Oh, God! Deu tático. Boa, boa. Posso descer aqui? Na verdade, posso. Vamos descer, então. Portão aqui vai cair. É um antiaéreo nível 2. Muito bom. Vamos pegar o próximo nível rapidinho. Vamos pegar. Nem tô produzindo esse negócio, mas tudo bem. Olha só. Nem tem... Eu nem tenho fábrica pra isso, mas já tem nível 2 do negócio. Você, vamos pegar esse nível aqui também, que eu nem tenho. Ah, e você eu vou trocar pra infantry equipment. Vamos trocar aqui também. A gente já tá fazendo alguma coisa aqui, né? O Canadá intervém na guerra civil americana. Interessante pra que lado? Não, Canadá! Porra! Não tá no lado errado, porra. Eu quero que esse cara aqui ganha. Não é esse cara. Porra, o Canadá mandou mal, hein? Mandou mal demais. Não era isso, não. Mas ok. Como é que tá a nossa justificativa de guerra? Quase lá. Eu preciso mover meus exércitos pra lá. Eu quero... Dar uma linha de frente aqui. Eu quero atacar nessa direção. Só que eu quero que metade dos exércitos... Talvez metade da metade. Talvez metade da metade venha pra cá. Oh, crap. Eu fiz coisa muito errada. Pera aí. Pronto. Vamos lá. Build Consolidate. Ataca nessa direção. Metade do exército venha pra cá. Agora sim, né? 17 divisões aqui só? Pouco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 10. 27 divisões? 27 já dá. Estou com o bagulho X ativo? Uh, olha que bonito ficou isso aqui. Nossa, agora quem distribui, distribui, né? Hã? Olha que bonito que ficou isso aqui, galera. Distribuição maciça de suprimento aqui. É, galera. Agora sim, agora sim. Os trilhos estão criados, né? Estou comemorando aqui, mas os trilhos estão criados? Porque não parece... Não, não estão. Então, na verdade, tem suprimento, mas nem tanto. É tipo isso. Os hubs estão lá. Mas... Mas não tem... Ah, talvez a gente não consiga invadir a Bolívia agora. I don't know. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, talvez declarar guerra na Bolívia. Dá um beijo de ficar aí mais alguém. Então é o que dá pra fazer. Mas por aí, tem vocês comigo. Um abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.